Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo o que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicos que usam nas minhas receitas. Agora temos duas lojas, Pai Sandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix. A sua cozinha melhora a cada dia. Tentos espectadores, boa tarde. Mais uma tarde aqui com vocês. Graças a Deus. Uma tarde linda, maravilhosa. Espero que seja a semana toda assim, né? E hoje tem dois convidados. Aliás, dois convidados, mas um para uma semana e outro para a outra, né? Eu agora me enrolei. Só vai entrar um convidado. Depois é outro, né, gente? E tem umas notíciazinhas aqui, né, para dar. Os aniversários, né? 90 anos do Cláudio Machado nesse sábado. Olha, ele está ótimo, gente. Está maravilhoso. 90 anos. E ele está morando aqui. Ele é pai do Carlyle. Todo mundo conhece quem é o Carlyle. E da minha querida amiga Helena Trigo também, que está completando mais um também. Hoje, né, sábado. Mas todos os dois serão festejados, né? E na terça-feira, que passou, foi a vez também de uma grande amiga, Ana Rita Louviz. Também festejou mais um, né? O senhor Rodolfo Gondre, uma pessoa que eu gosto muito. E outra querida amiga, da Lila Murim. Esses são os aniversariantes. E parabéns para todos vocês. E que curtam bastante essa data, que é muito bom. Olha, não esqueça que o meu vem aí, dia 21, hein, gente? Já veio aí o meu, né? E falar do festival de inverno, que foi um sucesso, foi uma beleza. Eu não perdi quase nada. Foi a todos. Só não deu tempo de ir do Sesc, né? Pela muita correria. Então, foi muito bom. E eu soube do Sesc também, foi maravilhoso. A festa do colonizador também. Não, a festa do queijo e vinho também. Eu soube que foi muito boa, realmente. O senhor Freiburg precisa disso, né? Então, agora eu vou chamar o meu convidado, uma pessoa que eu estimo muito, gosto muito mesmo. E ele está sempre com muitas novidades. É o Carlos Magno, o querido Maguinho, presidente da banda Campesina. Maguinho, boa tarde. Boa tarde, Marli. Mais uma vez, um prazer enorme estar com você aqui. Pois é, mais uma vez. Você vem sempre para o meu programa. Quero comemorar esses 81, hein? Se Deus quiser, muita gente, se Deus quiser, vão festejar junto comigo, né? Com certeza. Então, Maguinho, vocês fizeram uma bela viagem, né? Na Europa, né? É, foi, Marli. Foi um intercâmbio cultural de altíssimo nível e principalmente pela língua. A língua ajudou muito, né? Ah, foi a Portugal, né? A Portugal. E esse projeto tinha, a gente estava batalhando ele há três anos. Ah, é? Mas, crise dali, crise daqui, dificuldade de arrumar projeto, dificuldade disso, assado, cozido e frito, mas nós nos unimos e conseguimos realizar esse intercâmbio cultural. E para nós foi muito importante. Para Nova Friburgo, mais ainda. Que mais uma porta aberta no exterior através da Campesina. E levar o nome de Friburgo, isso é importante, né? Com certeza. Foi muito bom. Eu fiz um pequeno resumo aqui para você tomar conhecimento. Ah, pois não, ótimo. Os nossos amigos que estão nos assistindo. Nós saímos daqui, Marli, no dia 16 de junho. Bora. Um voo da TAP, Rio-Lisboa direto. Chegamos dia 17 em Lisboa e ficamos acomodados em Lorvão, um mosteiro. Uma coisa linda, maravilhosa. A cidade de Lorvão, a província de Lorvão, que é distrito de Coimbra, né? E ficamos hospedados por 14 dias em Lorvão. Então nós íamos para as apresentações, voltávamos para Lorvão. E esse alojamento foi cedido a vocês, né? Foi cedido, através lá da Filarmônica Boa Vontade Louvarnense. Que mais na frente eu vou lhe falar. Então, no dia 18 já participamos de uma procissão, procissão de todos os santos. Eles são muito católicos, uma coisa que chamou muita atenção nova. Eles são muito católicos. Toda a comunidade se integra nos eventos que tem nessa província. Nessa província. Nessa província. Nessa província. E eles são. Muito católicos. São todos católicos. Então a gente ficou muito impressionado com isso. Participamos dessa procissão e logo após foi a recepção oficial nossa junto com a Filarmônica. Foi um concerto que nós fizemos muito maravilhoso. Eu vi muita coisa no Face. É, eu mandei. E no dia 19 fomos recebidos, toda a comitiva, 51 músicos, no Conselho de Pernacova. Que lá o presidente da Câmara é o prefeito. Então nós fomos recebidos pelo presidente do Conselho de Pernacova e uma vereadora da cultura. Isso foi às 9 horas da manhã. Foi uma recepção linda, maravilhosa. Deram boas-vindas, todo mundo ganhou um brinde, todo mundo foi muito bem recebido. Nós, como sempre, deixamos a nossa bandeira, deixamos o nome de Friburgo. Enfim, começamos a nossa trajetória. No dia 20 nós fomos visitar os moinhos de Gavinhos, a barragem de Agueira, os moinhos da Pera Dela e os moinhos de Água de Fátima. No dia 20. E fomos a Fátima. No dia 20 nós fomos a Fátima. Fizemos tudo isso no dia 20. Fátima, sem comentário, porque é um lugar abençoado, sagrado. Todo mundo que foi, fala sobre isso. Lá foi um troço fantástico. No dia 21 nós participamos do Festival de Bandas Filarmônicas dentro do Aeroporto Internacional de Lisboa, às 18 horas. Isso foi a convite do embaixador Jaime Leitão, que é cônsul-geral de Portugal no Rio de Janeiro. É ele que arrumou essa apresentação lá. Então aquele movimento de passageiro daqui para lá, de lá para cá, um tumulto danado. E nós estávamos ali, ao lado de uma estátua de uma imagem de Santo Antônio. Ao lado de uma estátua de Santo Antônio. Foi maravilhoso. Aquilo de repente juntou gente para tudo quanto é lado, o negro em pé na escada. Foi muito bom. No dia 22 nós fizemos uma visita a Aveiro. E fomos conhecer algumas praias em Coimbra. E no dia 23, do dia 23 ao dia 26, foi a fete de São João Batista. E aqui também nós temos a nossa tradicional fete. São João Batista é padroeiro do Norte Bú. E lá, mais uma vez, nós participamos de procissões, de várias atividades com eles lá durante o dia. Foi de 23 a 26. Sempre tocando ou não? Sempre tocando, direto, direto. Nós tocamos muito, muito. E nós já estamos começando a editar os DVDs para depois eu passar para vocês verem eles aí. E no dia 26, também, pela manhã, na segunda-feira, eu, junto com o maestro Marcos Almeida, junto com o presidente da Filarmônica Boa Vontade Louvanense e o maestro deles, o senhor Paulo Almeida, tivemos uma entrevista no canal Porto Real, em Porto. Essa entrevista foi ao vivo. Porto é muito bonito, né? Porto é muito bonito. Essa entrevista foi ao vivo e foi uma entrevista para chamar o público para o grande concerto na Casa da Mônica, que foi no dia 28. Realmente foi fantástico. Para mim, então, muito cansativo. Porque eu saía de manhã, só chegava de madrugada. E você é responsável também, né? Era o último... Você foi o responsável, além de ser mais... Exatamente. Seu presidente foi o responsável. No dia 28, tivemos o concerto em Santo Tirso, que é a cidade emmanada nossa. A pedido do prefeito Renato Bravo para incluir Santo Tirso na nossa turnê, quando ele teve, por ocasião, o aniversário da Campesina em 6 de janeiro. No dia 28, tivemos uma visita à Lisboa. O dia inteiro em Lisboa. Foi um pouco livre. Livre, né? É, livre. No dia 29, que foi o grande concerto. Nesse dia, foi o concerto da Casa da Mônica. Essa Casa da Mônica é como se fosse um teatro municipal do Rio de Janeiro. Só pisa, só se apresenta lá as grandes orquestras, as mais renomadas orquestras, não só de Portugal, como do mundo todo. E nós conseguimos entrar lá dentro. Fizemos um concerto extraordinário, com casa cheia, aproximadamente 700 pessoas, que é o que cabe lá dentro. Com a propaganda do canal Porto Real, que foi o que nos patrocinou, com o Futebol Clube do Porto, que foi um dos patrocinadores, com a Galpa Energia de Portugal, que foi uma das grandes patrocinadoras em nos levar para lá, foi onde ocorreu esse grande concerto, mais ou menos uma hora e cinquenta de música direta. Agora, lá eles ofereceram tudo a vocês ou só hospedagem? Não, bati em Portugal, acabou o problema. Ah, é? Hospedagem, alimentação e para as coisas, exatamente. Que beleza, hein? Esse é o intercâmbio, entendeu? Esse é o intercâmbio. Maravilha! E no dia 30, retornamos a Santo Tirso. Tivemos dois concertos em Santo Tirso, dia 27 e 30. E no dia 1º, a despedida para retornarmos ao Brasil. Foi um momento emocionante. A comunidade de Lorvão, por incrível que pareça, todo mundo na rua, onde o ônibus passava, todo mundo dando a Deus. Aquilo emocionou todo mundo, todos nós, emocionou todos nós. Porque nós fomos 14 dias de convivência, 14 dias de ali, de pulo. Nós com os irmãos, né? É, eles estão sentindo falta da gente e nós também estamos sentindo muita falta deles. Então foi um momento muito prazeroso, muito gostoso. Os concertos foram, todos eles, extraordinários. Que coisa boa, quando você faz uma viagem dessa, uma programação dessa, que dá tudo certo. A campesina tem um legado, né, Marli? A campesina tem um legado. E o repertório, foi muito bom. Só brasileiro, só música brasileira. Quarela do Brasil não faltou, né? Quarela do Brasil, a nossa tradicional música, que a gente chama de nossa identidade, os parentins. Ah, sim! Aquela é, acho que é linda que eu preciso apresentar. A música de Tom Jobim, o samba do avião, tudo que se fala brasileiro, Alvorada, de Antônio Carlos Gomes, o Guaranei, de Antônio Carlos Gomes, tudo isso a gente concentrou pra só tocar música popular brasileira. E foi que é onde que agradou de cheio. Eles só queriam isso, com a aquarela, aquarela, queriam dançar, queriam... Fifas, você deve ter se lembrado disso, que eu te chamei várias vezes. Essas pessoas, a gente só tem que agradecer. Agradecer muito. O povo friburguense é muito medo. É muito medo. E nós, naquele momento ali de angústia, que eu estava muito angustiado, porque onde você batia, você não tinha recurso. Eu fui parar em Brasília, eu tive com o Antão Ministro... E uma época terrível, né? Exatamente. Eu fui parar em Brasília, com o Ministro da Cultura, o Sr. Roberto Freire, na época. Nada, nada. Não consegui um centavo. Aonde eu consegui alguma coisa, por incrível que pareça, foi no Itamaraty. Foi aonde eu consegui... Mas também você foi? O caminho das pedras? Eu fui. Eu fui fuçando, porque eu sou um batalhador. Eu falei, gente, eu não posso perder. Porque a Petrobras, esse ano, não sei. Não, não, não. É, tá enrolada, né? Zero de projeto. Zero de projeto. Nós estamos vendo o que está acontecendo, né? É, tá enrolada. Zero de projeto. Ninguém se atreve a querer patrocinar nada. Nada, nada. Ninguém nem quer saber. É muita dificuldade, Maria. Mas a gente, eu sou muito guerreiro. E consegui. Eu sou muito... E lá em Portugal, tive muita ajuda, assim, dos amigos que eu construí em Portugal quando eu fui ano passado. Sim. Entendeu? Os amigos. E principalmente a Galpa Energia e o Dragão. O Dragão é o... É o quê? É o... É o... É o nome carinhoso que eles chamam do Futebol Clube do Porto. Ah, tá. Eles chamam de Dragão. Um estádio maravilhoso. Aonde nós retornaremos ano grande. Olha, se eu soubesse que a Hilda e o Fábio iam ter ido com eles... É. A mãe dela me falou já naquele dia do almoço. Eles foram para a Espanha. Eles foram para a Espanha. Pois é, mas primeiro foram para Portugal. Foram. Foram no mesmo volume. Nossa, eu que a gente... De lá e foi para a Espanha. De lá e fui para a Espanha. Pois, olha só que passeio. E retornaram junto com a gente. Olha só. Fizeram um passeio maravilhoso. Ficavam junto com eles. Não tinha problema. Poxa, foi uma pena. Vocês vão voltar ano que vem? Ano que vem. Ah, então eu já vou começar. Ano que vem nós recebemos o convite. Isso está gravado. E o maestro Marcos Almeida vai fazer o arranjo oficial do hino do Futebol Clube do Porto. Vocês vão para os mesmos lugares? Vamos para o Porto. Para o Porto. Vamos ficar uma semana. A princípio é uma semana. Dessa vez, se Deus quiser, o Martinho vai estar incluído com a gente. Ah, eu vou ver. Não é tão caro, senão você paga tudo em... É uma semana. Vai ser uma semana. Então ótimo. De lá, se a gente quiser ficar... É, nós vamos ficar hospedado em Porto. Vamos fazer mais um concerto nessa Casa da Música que foi extraordinário. Eles ficaram encantados. Na Casa da Música estava presente a Embaixada do Brasil no Porto. É o Consulado do Brasil no Porto que estava lá presente, o embaixador. A gente fica em um hotel onde seja perto de vocês. Tudo é fácil. Isso não é problema. Isso tendo uma programação e sabendo direitinho se ajeita tudo. É lógico. Porque agora as coisas ficaram mais... E com certeza... Depois que é confirmada a gente compra a passagem vai pagando. É, exatamente. E aí, vocês encerrou. Foi tudo bom, tudo maravilhoso. Não, foi excelente. E vamos falar também você tem algum projeto já? Já temos, sim. Esse é o intercâmbio cultural. Com quem? Com a Filarmônica Boa Vontade Lorvanense que foi que nos recebeu. Desde o momento que nós botamos os pés em Lisboa tudo por conta deles. A mesma coisa, Marli, vai acontecer em Nova Friburgo em 2018. Eles chegam aqui no dia 23 de março. Vem depois... Ah, março. De março de 2018. Ah, não dá pra vir no aniversário, não. Não, vão vir no início. Mas vai ser até bom porque vai ter muito suíço. É, e tem muita coisa. É, exato. E a campesina vai dar esse presente pra Friburgo. Nós vamos receber. Sexta-feira eu tô conversando com o diretor de sanatório a respeito da hospedagem dele lá. Já deixei mais ou menos engatilhado. Eu já tenho um ônibus já engatilhado. E o intercâmbio é pra isso. Já conversei com o padre Marcos Vinícius. Eles vão participar de um grande... eles vão fazer um grande concerto dentro da Catedral no dia 24 que vai abrir a semana de Ramos, né? Ah, é. A semana de Ramos. Exatamente. Dia 24 e vão participar da posição do Senhor Morto. É o desejo deles. Que beleza. Teremos um grande evento. São muito religiosos, né? São muito. Impressionante. Domingo de Pásco que era um grande evento ali em frente à Catedral. Um concerto com eles e a gente e Martinho da Vila. É uma grande lona ali em frente à Catedral. Você já tá acertado com o padre Marcos Vinícius e agora vou ajustar as coisas levantar os recursos enfim preparar essas coisas todas pra fazer os eventos deles. De repente vocês já estão abrindo já os festejos dos 200 anos. Estaremos abrindo com muito orgulho. Vamos fazer também um concerto no Anchieta que é aquele lugar muito bonito no Nova Freiburg no Canter Club e levar eles pra conhecer a nossa região. É, claro. Minha São Pedro. Esse, essa... É o que é ele? Orquestra ou bando? É uma banda sinfônica. Bando sinfônica. Vão vindo com 60 pessoas. 60 pessoas. 60 pessoas. Aqui, desculpa a minha ignorância, mas qual a diferença de uma orquestra com uma banda? Essa com 60... Orquestra tem muita corda. Ah. E uma banda sinfônica são as paletas. É substituída pelas paletas. Ah, essa é a diferença. É, é. A orquestra tem poucos... Pode reparar, poucos metais e poucas paletas. Muita corda. Hum. E as bandas sinfônicas e filamônicas. Elas são substituídas as cordas pelas paletas de metais. Ah, sim. A metaleira que a gente chama exatamente disso, né? Mas coisa boa. Mas foi muito bom. Muito bom mesmo. E eu, mais uma vez, ratificando, agradecer muito ao povo friburguês. Aos nossos amigos, aos empresários, que eu não vou citar nomes senão eu vou me perder. É, você não pode esquecer. É horrível. Todos os empresários que naquele momento que eu estava numa angústia muito grande, eu não estava dormindo. Você soube disso, que eles não iam patrocinar muito tempo antes ou não? Não, começou... Nós fizemos o pedido, mas aí veio essa crise. A desculpa era a crise. Não, a crise. Eu estava pedindo para adotar o mônusco. E as coisas foram se apertando, foram se apertando. E foi chegando a viagem. E a companhia me apertando. Nós viajamos pela TAP. Diretamente pela TAP. Não tivemos ninguém ali no meio fazendo o intercâmbio. Direto na TAP, no Rio de Janeiro. E foi um preço que não existiu até hoje. Então, eu estava sendo apertado, entendeu? Por eles, lá em Portugal, tem que começar a pagar agora, começar a pagar. Então, os nossos músicos também ajudaram com essas rifas, com esses almoços. mas ali, foi um desgaste muito grande. Mas... Porque o tempo passa, a gente começa a correr tanto tempo. O prazer é agora você pegar uma fita daquela, um DVD daquele, assistir um concerto. Lá em Lourvão, a procissão que eles levam uma coisa muito séria, as mulheres, todas elas. Você não escuta um ai. Você não vê, você vai ver. Eles vão estranhar aqui. Eles vão estranhar. Eu não sei como é que vai ser. Você não vê as pessoas entrarem na frente de nada. É uma fila ali, outra fila ali. Isso é que antigamente era assim. Respeitando as copas. Impressionante. Eu falei com o padre Marco Vinícius. Padre, eu não sei como é que eles vão fazer isso aqui. Eles não estão acostumados com isso. Sai todo mundo assim atrás conversando também. Não, bate patendo papo. Não, lá não. É... Quem sabe por que tu é? Mas muito respeito. Mas muita coisa. Parece até que é um bloco de carnavão que o pessoal vai acompanhando. Não parece? Eu também, já avisei eles também sobre isso. Tem que organizar. Porque eles têm que estar preparados. Porque aqui as pessoas, a cultura já é diferente. Entendeu? Eles têm muitos jogos. Mas tem tempo para isso. É organizar. Com certeza. Muita gente ali para organizar. Tem que ser as filas. Com certeza. Acho que tem que ser. Gente, é igual aquela aquela cavalgada de São Jorge. Gente, pelo amor de Deus. Que uma bagunça. Gente, acabava com aquela latinha de cerveja. É processão aquilo. É por isso que acontecem as coisas. Acontece as coisas erradas. Mas eles ficaram sem camisa, bêbado. Não, não é por aí. Eu sou devoto de São Jorge. Eu sou contrário a isso. Eu não participo. Eu participo da festa do Reginaldo. Que é lá no Friburgo. Lá no campo Friburgo, lá embaixo. Ah, é? Lá em Conselheiro. A festa de São Jorge. muito boa. Ah, eu não sabia. Eu sou devota de São Jorge. Reginaldo. Reginaldo Amorastu. Ah, você é meu amigo. Excelente. Fui, camisa, comia vontade, bebia vontade. Ah, eu vou procurar saber, né? São Jorge, eu quero ir. Eu sou devota dele. Eu sou devota dele. Eu já fui uma vez na processão dele no Rio, quando eu estava lá. Lindo. Eu acho que a gente tem que se preparar. Eu vou pedir muito a você para me ajudar. Não, claro. Pode me... Estou ensalhando nisso. a população para nos ajudar a receber. Vamos sim. Com todo carinho. Pode contar comigo. Se Deus quiser, se eu estiver bem, com muito respeito. Eles são pessoas humildes. Fala a nossa língua. Nós vamos entender perfeitamente. E a divulgação. Você me manda sempre que eu divulgo. Assim que eu fizer a planilha... A partir do ano que vem, a gente começa... A partir do dia 6 de janeiro, já começa a divulgar isso. Exato. Porque está passando rápido, né, mano? Passa muito rápido. Passa rápido. Gente, tem uma coisa de doido. E a gente tem que, no mínimo, retribuir o que nós. É claro. que você quer, que está precisando de alguma coisa. Essa comida não está boa e vamos fazer uma outra comida. Impressionante. Vai ter que fazer igual ou melhor? Eu acho que no mínimo, igual. Pois é. No mínimo, mas nós somos bons. Nós somos bons. O brasileiro é muito receptivo. Muito bom. Então, eu acho que... chamar toda a população para nos ajudar nisso aí. Ah, e o almoço que você falou que vai ter? Nós vamos fazer aí, Marley, até o final do ano. Agora nós vamos fazer vários almoços. Já deu certo a primeira feijoada. Deu certo a segunda, mais ainda. O Tião Bessa com a equipe dele são pessoas maravilhosas também. Então, nós vamos fazer um almoço já programado dia 10 de setembro na sede da Campesina a partir das meios-dia. Só que esse almoço é diferente. Esse almoço será igual nos clubes. Será vendido às mesas. Maiores informações é só ligar lá para a Campesina 2522 2410 e a nossa secretária vai informar. Por quê? Nós queremos ter mais a família ali dentro. Então, não teremos quentinha, nada, música ao vivo, servido na mesa, como manda o figurino. Eu quero implantar uma coisa diferente, pelo menos nesse. Não estamos visando lucro, nada disso. Apesar que a gente está precisando, porque não tem muito compromisso. mais nós estamos visando... Não é um lucro assim abusivo, né? Nós estamos visando mais que a pessoa chegue, seja bem recebida, bem servida e saia dali falando para um próximo eu estou aqui. Uma família de quatro pessoas possa ser bem servida. É a família. É a família. Não está com o preço que as pessoas não podem, né? Não, nada disso. Nada exorbitante que a gente sabe o poder aquisitivo do nosso pessoal e é diferente de um cante-clube, que é diferente de uma sociedade, de um outro clube qualquer. Então, nós sabemos botar o nosso pé no chão. Classe média e pronto. E você já está convidado, você já sabe isso que eu vou te ligar. Pode, se você quiser que eu estou ajudando. Aquelas suas amigas. É lógico. Porque vai ser um ambiente totalmente gostoso, familiar. Exato. Tá bom? Lá eu sei que é. Eu acho que o recado que eu queria te passar era esse. E vocês? Vocês têm formado alguns músicos? Temos sim. Temos sim. No final do ano agora nós vamos apresentar várias crianças do colégio Cecília Meirelles aqui no Cônigo. E temos um professor nosso de música lá. Então, no final do ano será feito um recital dentro da sede para apresentar a população a essas crianças. Ah, que bom. Uma faixa de 40. É mesmo? Isso é ótimo. Muito bom. Entendeu? Colégio Cecília Meirelles que é um colégio municipal. Exato. Além do Vale de Lua lá de Conselheira. Vale de Lua. Isso é isso aí. Pois é, Maguinho. Nosso horário já está chegando. Ao fim, você tem mais alguma coisa? Não, não. Só quero só quero mais uma vez ratificar os nossos agradecimentos a todos direto ou indiretamente que nos ajudaram nessa torneia. E este ano você levou menos pessoas, não foi menos pessoas? Vamos com 51. 51. 51. 51. Porque nós tivemos dificuldade de arrumar recurso para... 51 o nome da cachaça? É. 51. Foi ideia, tá vendo? 51. Mas foi todo mundo consciente, todo mundo numa boa, sem problema algum. agora, claro, na crise que nós estamos não tem condições, né, Maguinho? Na crise que nós estamos não tem condições. Muita gente não tem condição de arcar a comada, né? A gente tinha uma equipe, uma equipe para fazer isso, uma equipe para fazer aquilo, essa equipe infelizmente eu tive que... E usa foi esse ano, né? Não, não. Você vê que ela é... É uma guerreira. É uma guerreira, mas eu infelizmente não tive condições. Mas ela entendeu. Não, com certeza, não entendeu, se Deus quiser na próxima... Aí eu vou também na próxima, Deus quiser. Se Deus quiser. E avisa que eu vou comprando. Eu tive uma notíciazinha agora, tem mais... Tem quatro minutos a mais, Marquinha. Tem mais quatro minutos para começar. Eu te aviso sim, Maril. Na minha avisa, eu quero sim. Mas, ouvir, muito obrigado por você ceder o espaço. Nada que isso. Para falar um pouquinho da nossa... Ah, e a banda dos 990? Como é que isso é? A banda dos 990 deve começar agora em outubro, né? Ah, é? É, em outubro. Aquela banda é muito linda, puxa vida. No outubro começa aí as atividades. Ano que vem me mandar fazer uma faixa nova. É. Tem que falar com o Eduardinho. Tem que falar com o Eduardinho, né? É, fazer uma faixa nova. Eduardinho, Eduardinho ele faz. É, puxa vida. Que todo mundo quer tirar foto com aquela faixa. Impressionante. Ah, quer tirar uma faixa com você. Quer tirar uma foto com você. É verdade. Ah, mas é muito bom, né? Se Deus quiser. Começa em outubro, né? Que você falou? Se Deus quiser. Em outubro estão aí na atividade. Várias apresentações. Tudo isso vale, né? Nossa cidade tem que ser se levantada, é isso? Levantar o estima do povo, né? E agora com essa empolgação de todo mundo dos 200 anos, que os 200 anos não vai ser comemorado só no dia 16, né? Não, claro que não. Tem que ser daqui pra frente, como o prefeito falou. Por exemplo. Tem que ser daqui pra frente. A campesina, com certeza, ela vai abrir esses festejos. É, exato. Recebendo esse pessoal de Portugal. Com esses concertos todos que ela vai fazer. Olha só. Olha só. Eles vão passar aqui do dia 23 ao dia 6. 23 de março a 6 de abril. É o período deles aqui. Então vai ser bastante dia. E se apresentando quase todo dia, né? Nem quase todo dia. Vamos intercalar. Você acha mais ou menos quantas apresentações? Ah, no mínimo aí... Bom, três já tá certo. Eles vão participar num concerto na catedral ou na abertura domingo de ano. Procissão do Senhor Morto. Na Páscoa, um grande concerto ali em frente à matriz com a gente, a gente junto e Martinho da Vila. No Anchieta, canta e clube. Sanatório. Sanatório, que eles vão ficar hospedados lá, eles vão ter que fazer no mínimo uma dor lá. É, claro. Num sanatório. Seis, já falei seis. Ah, nós vamos fazer um concerto no Rio. Eles vão fazer um concerto no Rio através da embaixada... de Portugal. O senatista e o embaixador Jaime Leitão, que eu já estou amanhã falando com ele sobre isso. O embaixador que vai arrumar o local lá no Rio. Mas aqui, pelo menos, tem o Teatro Municipal, que você esqueceu. O Teatro Municipal. Então eles vão fazer aí uma faixa de... Sete a oito. De sete, acho que até mais um pouco. De nove a dez. De nove a dez. Nos grandes lugares, na Chieta, Country Club, Sanatório, Teatro Municipal, a Praça. Exatamente. Ai, mano, nossa, que beleza. Também que já chegue em março. Eles vão fazer assim, com certeza. E com certeza... Trapelar o carnaval. Você vai ser chamado aí para fazer alguma entrevista com o... Pelo menos com o Maerte, com o presidente. Claro, vamos sim, não. Que foi isso que eles fizeram com a gente lá. Não, vamos sim, fazer com certeza. Eu todo dia, dia sim e outro não, eu passava uma mensagem para o Pedro Osmar, via as atas, gravava ao vivo. Eu via todas. Com o maestro deles e a gente falando das atividades. Porque lá nós estávamos em diferença de quatro horas, né? Quatro horas. Quatro horas. Hoje a maquia é meio-dia, lá é... Lá agora são... É menos? Vinte para as oito. Ah, é? Vinte para as oito. É vinte para as quatro, vinte para as oito. Puxa vida. Mas isso aí não deu muita diferença na nossa cabeça, não. Não, não deu. Mas o negócio é o seguinte, você pode me pôr aí no esquema que eu, se Deus quiser. Não, eu te agradeço. Pronta para ajudar. Eu te agradeço. para receber as pessoas e tudo. Pode deixar. Nós vamos precisar de pessoas assim, com carinho, porque eles foram muito carinhos. Então não fala a mesma língua da gente. Isso ajuda, né? Ajuda. para a gente preparar as nossas atividades sociais dentro da campesina em pró de receber os nossos... É o tipo de trabalho que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer esse trabalho. Para receber os nossos irmãos portugueses. Eu amo fazer esse trabalho. Se Deus quiser. Vamos fazer uma grande festa. Muito obrigado, Maria. De nada. Até espectadores. Boa tarde. Mais uma vez. Entendeu? Agora, até sábado que vem, se Deus quiser. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista maravilhosa que foi com o nosso presidente da campesina. Tá bom? Olha, quanta coisa boa que ele falou para a gente. Nossa, que vai acontecer realmente se Deus quiser. Esses 200 anos vai trazer muita coisa boa para o Friburgo. Muito sucesso. Muita festa. Muita paz. Muita alegria que nós vamos ter nos seus 200 anos. Essas pessoas negativas é bom que se afaste desses movimentos. Porque eu vejo muita gente dizendo esse dinheiro tinha que ser para a saúde. Gente, dinheiro da saúde é uma coisa. Dinheiro da educação é outra. E do turismo, das festas é outra, gente. Vocês que não são negativos saem fora. Tchau, gente. Até sábado que vem, se Deus quiser. Boa tarde. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto